Você tá aqui, menina? Menina, você tá aqui? Unique comigo aqui. Olha como você comeu velho, Tiago, olha isso que tá aqui. Caís! O que foi, Tiago? O que foi? Olha lá. O que? Você tá vendo? O que você viu? Você viu? O que foi? Eu acho que é a menina. Ei, menina. Passou aqui, ó. Tava meio que olhando, cara. Ela passou pra onde? Pra cima ou pra baixo? Bacana aqui, ó. Cara do céu. Olha como que eu repito, é isso? Era ela. Menina! Fala com a gente, menina. Vocês podem ler? Você escutou, né? Escutei. Fala comigo, menina. Ai, meu Deus. Vai me dar medo. Eu vou pôr a caixinha ali no carrinho. O que? Vou pôr a caixinha aqui no carrinho pra ver se dá alguma comunicação. Deixa eu amar. Ai, mano, esse carrinho aí não é de Deus não, velho. Meninas, comunica comigo aqui, ó. Chegue próximo. Não fala, cara. A gente está aqui pra te ajudar. Eu te vi. Escutou? Uhum. É isso. É você? Não era. Ai, tá falando, tá falando. Você, você é a menina? Por favor, menina, chegue próximo aqui pra se comunicar comigo. Sou. Sou. É você que apareceu agora ali pra mim? É você que apareceu agora ali pra mim? Tem gente aqui? Se aproxima aqui da caixinha pra falar com a gente. A gente não quer te fazer mal. Você tá com medo? A gente só pra te ajudar. Ai, falou. Fala. Quer o meu nome? Ela falou. Hã? Ela falou assim, quer meu nome? Eu quero o seu nome. É espírito? Entendi externo? Entendi. É espírito. É espírito? Espírito. Espírito. Isso. É o seu espírito que está aqui, né? Sim, é o meu. Você é uma menina, né? Sim. Você poderia falar o seu nome pra mim? Oh, chorou. Cara do seu arrepia aí. Menina, é você que chora assim? Meu Deus. Meu Deus, Thiago. Não. Quem que chora assim? Meu Deus. Nossa, eu tô tão frio. Quem que chora assim, menina? Que susto. Mas, gente, é quem tem um Taís? Quem que chorou? Não sei, cara. Olha como que eu tô arrepiado, velho. Menina, quem mais tá aqui? Conversa comigo. Eu me chamo Thiago. Quem que chorou aqui no mato? Quem? Quem que é que chora? É. Meu irmão. Meu Deus. Seu irmão? Isso. O espírito dele também está aqui? Aproxima aqui da gente, menina. Está no carrinho. No carrinho? Não. Vai chorar pra cá. Vamos tentar chegar ali próximo. Ai, meu Deus. Menina. O seu irmão é um bebê? Não. Não. O que foi isso? Não sei. Não sei. É. O quê que foi isso? Apenas. Foi isso. É, não sei. a menina o que que foi isso e está assustando a gente é uma criança não pode fazer isso não pode Tiago a menina não assuste nós por que que você falou assim Tiago eu estou em choque velho estou em choque cara o opa eu morri você morreu é isso é isso é o seu irmão também o quem mexeu o carrinho fui eu você passeava com ele no carrinho menino por que que você está aqui nesse local se apareceu mais o carrinho Tiago só que eu estou com medo desse carrinho velho esse carrinho não é de Deus cara você viu o jeito que falou o speech box sim sim menina por que que você está aqui nessa estrada perigo 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 por que perigo m a menina a gente que o calc но que a gente quer ajudar você a gente sabe tudo é O que ela falou? Não tô conseguindo nem pensar. Por que você falou perigo? Ah? Ela não tá falando nada com nada, Teresa? Ela já tá vindo a vontade de chorar de novo. Menina, conta pra gente o que aconteceu com você. Olha as marcas. O carrinho andou? Aham. Conta pra gente o porquê que você está aqui. Menina, a gente está aqui pra te ajudar. Calma, amor. Quero minha mãe. Quantos anos você tinha quando você morreu? Quantos anos? Eu entendi 12, Thais. Quantos anos? Está muito ruim a comunicação. Você que cuidava de seu irmão? Irmão? Ela falou que era irmão, né? Isso é cuidável. Você quer que a gente faça alguma coisa por você? Sim. Chama quem? E a mãe? Sua mãe também faleceu aqui? O que aconteceu que você e seu irmão está vagando aqui? Perigo de novo. Por que perigo? Tá me dando calafrio, cara. Por que perigo, menina? Thais, tenta fazer uma pergunta a você, Thais. Não está falando nada com nada, cara. Não está, Tiago. Menina. Quem que fez isso aqui nessa mata aqui? Por que? Duvou. Quem que eu for? Canabial. Ai. Quem que filmou? Mãe. A mãe? Ai. Meu Deus. Tiago, ela ta indo. Menina. Menina, espera. Me segue, por que te segue? Thais, calma ai. Falando Spirit Box perigo. Menina, eu não sou a sua mãe, mas eu te ajudo. Menina, peraí Ei Menina Peraí Pô, foi mesmo Foi mesmo, tchau Tá vendo por aqui? Ó Não sei Não, não era como é Eu falei, Tiago, que é um trabalho de alguém O que tá acontecendo? Não sei Não tem o que dela Ai Tiago, calma Pega uma coisa Pega uma coisa Pega uma coisa Pega uma menina, não é? Pega uma menina, não é? Será que tem alguma coisa aqui? Não sei Ei, menina Tiago é parando muito tempo Mas vem Mamãe Ai Meu Deus Tiago 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 tá indo Menina Menina, espera Por que? Por que? Por que te segue? Não tem nada, Tiago Pra mim, que eu tinha visto esse negócio mexer bem ali, cara Para de ser Menina, cadê você? Por que? Por que ela falou perigo? Hã? Por que ela falou perigo? Por que eu pisei naquilo ali? Não sei, cara Ó Chorou pra cá Chorou no carrinho, Tiago Chorou no carrinho Menina, aparece? Meu Deus Meu Deus Será que o O irmão dela morreu junto com ela? Não sei, será que algum Ela não fala, velho Ó o spirit box aí Fala Será que algum espírito tentando enganar nós? Não sei Vai chamando, Tiago, no spirit box Menina Fale com a gente, menina Descomunique com a gente, menina Você falou com a mamãe A mamãe que ela falou? Foi A gente não sabe onde está sua mãe Tiago Tiago O que? Cadê o carrinho? Hã? Cadê o carrinho? Não, lá pra frente? Não Não, pô Tiago, o carrinho estava aqui Tiago, o carrinho estava aqui Cadê aquelas marcas que você falou? Tiago, o carrinho estava aqui Tiago, o carrinho estava aqui, Tiago Era aqui, Thais A marca não era? Não sei, velho Menina Tiago, o carrinho estava aqui Cadê? 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 Aparece aqui pra gente Aparece? Você que está aí dentro Aparece aí pra mim Meu Deus, o carrinho estava aqui Aqui Ó Aqui a marca Tiago, o carrinho estava aqui Olha a marca É aqui mesmo, cara Cadê? Não sei O que é isso aqui? Tiago, isso aqui é coisa de criança Olha aqui Não pega na mão, você já pisou na macumba, cara É verdade, está arrependido em nome de Jesus Menina, eu quero que você apareça aqui pra mim Você ou quem seja Apareça Não estou vendo nada ali, velho Mas você viu que está mexendo Algum espírito precisando de ajuda Eu estou com Jesus Cristo, com Deus Pra ajudar Menina, fala com a gente no Spirit Box É A gente não está querendo se comunicar não, velho Tiago, a gente não descobriu nada, velho Ela não quer falar, cara A gente precisa analisar essas imagens aí, cara Olha aqui Olha aqui Estava acabando a bateria A câmera aqui está com 10% 10% 10% 10% 10% Tava carregada Tava carregada Mas ela puxou muita energia pra se materializar E ela falou pra gente ir atrás dela Eu não vou Eu não vou Você sabe que a última vez que a gente fez isso com um negócio de criança Você sabe o que aconteceu, né? Calma, Thais, calma Calma Ela falou pra gente que estava em perigo Será que é perigo dela? Ela estava correndo perigo ou a gente? Eu não sei Eu não sei Mas ela não é do mal, Thiago Eu sinto que ela não é Não começa, Thais, não começa Não, Thiago Eu estou falando Ela não é Eu sinto que ela só quer ajuda Mas ela não quer se falar com a gente A gente tem vontade de chorar, Thiago Thais Falou umas coisas aquela hora, não falou? Falou A gente precisa analisar o que é A gente não conseguiu entender tudo E na hora que começou a gritar, começou a gritar, falando um monte de coisa Cadê o carrinho, cara? Cadê o carrinho? Cadê o carrinho, Thiago? Estava ali, velho Menina Você quer que só eu vou atrás de você? Não Pode ser porque ela deve estar procurando a mãe dela Escuta, escuta O que? Está escutando? Não, não escutei nada O que você escutou? Criança, escuta Ai, Thiago Você está doido O que você está assistindo, Thiago? O que você está assistindo? Pelo amor de Deus Como se tivesse mais crianças brincando O Thiago está brincando, né? Estou falando certo, Therese Oh! Não estou escutando nada Você não está escutando? Não Agora você está assustando? Não estou escutando, Thiago Você está brincando? Não, você que está brincando comigo Thiago Thiago Você está me assustando Thiago, vem aqui Você está me assustando, Thiago Thiago Você está me assustando? Não Cadê o carrinho, cara? Cadê aquele carrinho? Cadê aquele carrinho? Aquele carrinho é coisa do demônio, velho Estou assustando a criança brincar, Therese Thiago Oito porcento Oito porcento Fizemos um spirit box com uma comunicação tão ruim assim, cara Ela não quer se comunicar Não Ou é alguma coisa que não está deixando ela se comunicar Teve uma hora que começou a falar assim e parar um negócio Eu não entendi E o carrinho? Então Cadê o carrinho? E ela está pedindo a mãe O carro está lá Thiago, cadê aquele carrinho, cara? Não sei, cara Olha como está deitada a cana aqui E as macumbas? Cara, o que está acontecendo aqui? Uma macumba Essa menina Esse carrinho some Meu Deus do céu As baterias? Não, abaixou 6% a câmera Therese, vamos ter que vir trazer um pacote de vela Para ela usar energia de vela, cara Porque isso aqui não dá, cara Ela não consegue fazer a comunicação Mas e o carrinho, Thiago? Vamos para o carro, Therese O que é isso? Vamos voltar Vamos embora Vamos dar regra no meio dessa cana aqui mesmo Está tudo deitado Vamos voltar Outro dia a gente volta com bateria Olha essa menina, cara O carrinho sumiu Eu vou analisar Eu vou analisar Ela falou o negócio do irmão Então eu vou analisar O que que ela falou Eu não estava conseguindo entender nada, cara Eu estava muito tenso Estava tenso demais Eu não sei se foi porque eu pisei naquela macumba Eu não estou me sentindo bem, cara Não estou me sentindo bem Estou falando para você Estou me sentindo calafrio O tempo todo calafrio Aqui lá já é uma macumba que foi feita há muito tempo Então, mas você viu o que aconteceu? Sim Eu senti errado em mim, cara E macumba você sabe, né? Macumba continua Fica no meu local Então, cara, eu não sei Eu não estou me sentindo bem, cara Eu não estou Eu não estou Vamos embora, velho Eu não estou me sentindo bem Vamos embora, tchau Oita Tchau Tchau